Pessoal, vamos falar sobre uma pesquisa do IBPT que descobriu que 47% das empresas de pequeno porte só negam tributos. Caramba, estamos quase na metade, é só dobrar a meta, a gente dobra a meta e depois mantém a meta em aberto e a gente chega no ideal de 100% das empresas não pagando tributos. Essa notícia foi sugerida por Campanha Peter Torguniev no Big Brother e cruzar a Ancap com sócia não dá centrão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Essas notícias são aquelas notícias boas que nos fazem acreditar na humanidade e ver que a gente tem futuro. De fato, a maior parte das empresas de pequeno porte só negam impostos. É lógico que esse número de 47% é um chute deles, eles não sabem na verdade. Aliás, é muito engraçado como o pessoal faz essas projeções assim, né? O Brasil perde 417 bilhões com sonegações de impostos. Como assim? Se o cara não pagou, como é que você sabe que ele pagaria isso? Não tem lógica esse negócio, não tem como você saber. Porque se é a sonegação, e veja, isso tem uma diferença fundamental aqui. Existe uma diferença entre não pagar impostos e sonegar impostos. Sonegar é quando você oculta o fato gerador de forma que aí você não tem que pagar o imposto e daí aquele imposto não é recolhido. Isso é um crime, então esse dá até cadeia. Outra coisa diferente é, você emite a nota fiscal, você tem o fato gerador, mas aí quando chega o DARF, o documento de arrecadação da prefeitura, você não paga. Isso é outra coisa, isso é ficar devendo imposto. Isso não é crime. Você fica devendo, tá devendo a grana, mas não é crime. Então, existe uma diferença entre sonegação. A gente não sabe o que ele tá falando aqui. É que as empresas ficam sem pagar impostos, porque aí eles têm como saber, né, porque tem o fato gerador, emitiu a nota fiscal e coisa e tal, e não pagou. Então isso daí é muito comum, pequena empresa tá sempre num aperto danado, impostos no Brasil são absurdos. Na verdade, o erro são os 53% que pagam, porque no final das contas, pagar imposto pra máfia, dar dinheiro pra mafioso, você tá fortalecendo a máfia, você tá fazendo com que ela tenha mais força pra usar a opressão dela contra pessoas. Então, quem tá errado aqui são os 53%, não são os 47%. Aliás, é surpreendente que exista gente que consiga pagar imposto no Brasil, e é por isso que a pequena empresária nunca vai deixar de ser, porque quem paga imposto no Brasil só se ferra. E bom, e quanto é esses 417 bilhões? Então, eu não sei se isso daqui é sonegação ou é imposto não pago. Por quê? Porque se for sonegação, eles não têm como saber. Como é que eles vão saber quanto que o pessoal sonegou se o pessoal não informou pra eles, vendeu informalmente? É o que eu faço sempre. Vai na loja, paga as coisas em dinheiro, sem usar cartão, paga as coisas em dinheiro e nunca peça nota. Esse é o caminho correto de um libertário comprar as coisas. Só compra em dinheiro vivo, ou criptomoedas, se for o caso, e não pede nota fiscal. Aí, se o cara vai querer sonegar ou não, é problema dele. Se ele quiser declarar, ele declara. Eu não posso fazer nada. Quem sou eu pra decidir pela outra pessoa? Mas eu dou todas as armas pra pessoa. Se ela quiser, sonegar. Pago em dinheiro sempre. E não exige nota fiscal nunca. Enfim, tá aqui o estudo da IBPT, não sei o que lá, dizendo que são 417 bilhões. Brasil perde. Não, meu amigo. O Brasil ganha 417 bilhões por ano com sonegação. É dinheiro que deixa de ir para políticos, sanguessugas e o pessoal lá do governo. Isso é que é o correto. O dinheiro fica com as pessoas, com os indivíduos. O Brasil ganhou esse dinheiro em sonegação nesse período. Quando você dá dinheiro para um mafioso, aí sim você está fazendo algo errado. Você está estimulando a violência da máfia contra outras pessoas. Jamais se deve pagar imposto. Então, o que mais preocupa, de certa forma, assusta é que o levantamento é apenas uma estimativa. A sonegação pode ser ainda maior devido a outros autos de... Eu acho que ele está querendo dizer aqui. Autos de infração. Caramba, então ele está falando que é mais do que isso. É autos de infração que são extintos. Que bom. Então é mais de 47%. Basta a gente dobrar a meta. Se chegar a 50%, só falta dobrar a meta para a gente estar no correto. Então, realmente, é uma coisa muito positiva. É muito bacana isso. Infelizmente, eles colocam algumas notícias aqui não muito boas, dizendo que a sonegação tem diminuído, pois o cruzamento eletrônico de dados melhora as informações, diminui a facilidade de sonegação. Por isso eu digo, pague sempre em dinheiro, sempre que possível. Tem algumas situações que não dá para você pagar em dinheiro. Quando você faz a compra online, por exemplo, muitas vezes você paga com cartão de crédito antes. Mas mesmo nesse caso, eu costumo pagar em dinheiro. Quando eu posso receber e pagar na hora, eu pago na hora em dinheiro para evitar esse tipo de coisa. Mas, de fato, esse tipo de situação piora. E no final ele fala aqui sobre redução de cargas de impostos. Lógico, reduzir carga de imposto é bom, mas a única carga de imposto legítima é zero. Qualquer coisa acima de zero é roubo. Imposto é roubo. Não tem outro nome. E a notícia pior de todas é essa daqui. A arrecadação cresceu 4,92% em termos reais. Ou seja, embora as empresas pequenas ainda façam todo o esforço para evitar o aumento do Estado, as empresas grandes cagam no pau nesse negócio. Continuam dando dinheiro para o mafioso, o que é, infelizmente, uma tragédia muito grande, porque a máfia, sim, acaba podendo usar violência contra as pessoas. Então, parece que teve uma alta na arrecadação, coisa e tal, porém, tem que lembrar o seguinte, eles estão falando aqui que o aumento é 4,92% em termos reais, ou seja, acima da inflação. A inflação nossa está alta e a arrecadação aumentou ainda acima dela. Isso é muito preocupante. O pessoal das grandes empresas tem que se esforçar mais. Vamos dar um jeito de pagar menos imposto. Isso é importante. Você não está apenas se ajudando, você está ajudando toda a sociedade quando você evita pagar imposto, porque você evita alimentar essa máquina violenta e autoritária que é o governo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.